Alô, acabou frio? Eu soube agora, de última hora, através de servidores, que o funcionário Sérgio Ribamar, ligado ao Cátia e ligado ao prefeito Adriano, acabou de invadir a minha sala, acabou de invadir o meu gabinete no horário do almoço, invadiu a minha sala, pegou uma chave e começou a procurar coisas, e começou a ofender pessoas, a ameaçar pessoas. E eu quero dizer, nós não temos medo de suas ameaças, nós vamos continuar falando a verdade. Este gabinete que atende a população, diferente dos outros gabinetes, ele é inviolável, ele é protegido por lei, ele tem um organograma, ele é protegido pela legislação, e se vocês não respeitam as leis, passem a respeitá-las, respeitem pelo menos a população cabofriense. Eu vou continuar dizendo, desde sempre, como fiz desde o ano passado e continuo, que o salário está atrasado, isso é um absurdo, que existem problemas que precisam ser resolvidos antes de ficar fazendo show, antes de ficar fazendo festa, e não me venha com suas ameaças. Eu não tenho medo de ameaças. Não fique dizendo por aí que você é a nova Marielle Franco. Eu não tenho medo disso. Não tenho medo que eu tenho Deus, eu tenho povo e eu tenho caráter. Esse é o recado para vocês. Vamos continuar firmes na luta, atendendo o povo, falando com a população com coerência, ética e caráter, diferente de muita gente.